O Little Quail é uma banda que tinha, assim, vários hits de potencial. Tanto que alguns hits do Jiroquen acabaram estourando na boca do Raimundos, tipo aquela. Eu acho que é uma banda que tinha que ter estourado, porque a princípio que era o Gabriel, que é o cantor e guitarrista, hoje ele tá no Alto Ramos, ele é um puta de um compositor. Aí, pô, o Gabriel também, pô, era amigo de colégio também, tem coisa do Little Quail que a gente fez matando a aula, a gente estudava no Objetivo, eu morava pertinho do Objetivo. E aí, a gente ia lá pra casa, eu já tava começando a mexer com gravação, assim, um gravador de quatro canais, de cassete. E eu gravei dentro do Raimundos, gravei dentro do Little Quail. O que aconteceu com o Little Quail? O Little Quail era uma banda que eu curtia muito, todo mundo curtia, e ela vinha na sequência do Raimundos pro estúdio. Eu tava produzindo os discos em linha, assim, Raimundos, Mundo Livre, Little Quail, e o Little Quail chegou numa fissura de querer um som igual ao do Raimundos. Ah, porque a gente quer o som igual ao do Raimundos, o som igual ao do Raimundos foi, velho, não é esse o som de vocês. O som de vocês precisa de mais nuances. E eles teimavam, cara, que queriam o disco igual ao do Raimundos. Acabou ficando meio igual ao do Raimundos, não ficou igual, mas ficou meio igual. O que não foi positivo, a meu ver. A meu ver, não rendeu o máximo que o Duroquê podia render. Mas, mesmo assim, muita gente conheceu e curtiu. Minha mãe me bate, o meu pai me espanca, meu irmão mais velho, no quarto me taca, meu irmão andato. Então, a gente montou um vambora ali em 96 para 97. 97 foi, efetivamente, o meu montou um vambora. Não tinha onde tocar ainda. A gente comprou um PA, quase que ele se largou tudo que tinha na época e se dedicou. Como falei, a gente pegou essa sala de ensaio e a gente ensaiava de segunda a segunda de manhã, de tarde e de noite. Sem parar. É só... Ei, caralho. Um ano, um ano, um ano e meio totalmente dedicados a isso. A gente comprou os nossos equipamentos parcelados e tal. E... A gente ensaiava... Era de manhã, a gente compunha coisas novas e tal. A gente ensaiava o que já tinha e, à noite, a gente ensaiava nos covers para escolar um troco para pagar o autoral. E esse trabalho todo, caralho, rendeu, deu fruto rápido, porque foi muito trabalho dedicado mesmo. E, quase de um ano e meio, a gente estava lá em São Paulo assinando, encontrando. Miranda ouviu e enlouqueceu. Porra, o cara adorou. Quando o meu tempo for escasso, enquanto vou tentar aproveitar. Enquanto o meu tempo for escasso, enquanto vou tentar aproveitar. E o Alf eu já conhecia também. Conhecia ele como um baita músico. Ele, inclusive, ajudou em algumas coisas no disco do Little Quail, no primeiro. Ele veio a mim como um grande cara, meio produtor, com uma formação musical incrível, que tocava muito bem. Então, quando... E já era meu amigo, a gente era amigo. Então, dois amigos, que se juntaram, faziam uma banda, com outros carinha novo, muito firmeza também, que eu não conhecia. Com outras parceria. E aí, eu acreditei muito neles, velho. É tudo teu, o corpo pegou emprestado, me chamou tanta atenção que eu nem consigo olhar pro lado. Vem comigo, vamos nessa, dá uma volta, pega uma mira ali no bar. Já bata essa buruca pra gente conversar. Se o cara de carona tá comigo, tá com Deus. Tua amiga tá na boa, alguém vai saber cuidar. Essa música é o sucesso, vamo lá, vamo lá dançar. Tá rolando o skaô, quero ver você rebolar. Chegamos a ter no primeiro disco, ele o skaô ficou em primeiro lugar lá em São Paulo três meses. Três meses, mas todo dia tava com o meu lugar. E isso rolando com outras bandas, rolando com as bandas grandes. Vamos ali no carro, quero te mostrar o som do humor. É muito doido, você vai ver que é muito bom. Vem comigo, que eu quero ser também. Quer fazer o que eu quero, é você e não alguém. Ah, tá. De cara dessa roupa, olha que calor do cão. Acho que talvez melhore se eu abrir esse botão. Essa música é um sucesso, grudem-me pra não largar. Agora adoro, solta o skaô, vai tricolar. E aí no segundo disco que a gente lançou o Mapa da Mina, que foi uma música que abriu mais ainda. Porque ela foi uma das 25 músicas mais tocadas no Brasil inteiro na época. Tocamos no Rock in Rio, ou uma exposição bem legal. E aí quando ela for sominha, vou pro mar, vou ouvir o pescador. Não quero mais nada da vida, só quero o meu amor. Mas o Rumbora é uma grande banda. Eu co-produzi o segundo disco deles, cara, curto muito o som. Acho a banda muito legal e acho a banda, não vou falar injustiçada, porque injustiça não existe. Mas é uma banda que gostaria que as pessoas ainda um dia se ligassem pra ouvir, velho. O mapa da minha mina tá no sul, mas ela só me instiga, me instiga, me instiga. Se quero de ouvir um I love you, não quero mais nada da vida, duvida, duvida. Porque eu passo os dias viajando, minhas chances terminando. Esqueço conto até três, espero a minha vez. Nos anos 90 foi uma cena que a gente frequentou mais, viveu mais. Então, apesar de ter toda essa importância dos anos 80, a nossa referência maior como convivência com o rock de Brasília foi realmente a partir dos anos 90. Graças a Deus temos móveis coloniais de Acaju hoje quebrando tudo e o Raimundo nativa, né, velho? A gente fica falando do Raimundo como se fosse passado, mas não é. O Digão tá mandando muito bem. A banda tá firmeza, cara. Já o legado do rock de Brasília, eu acho que ele fala por si só. Em retrospecto, sim, foi um movimento, mas na época era um bando de adolescentes tentando fazer algo diferente ou tentando suprir uma lacuna que não tinha dentro da nossa alma, culturalmente, não sei. E pelo visto a gente conseguiu. Mas, sei lá, eu acho que talvez essa irreverência, a coragem do rock de Brasília foi um exemplo pro rock brasileiro e pra música brasileira em geral. Ah, claro. Brasília é um lugar diferente, único, único no planeta. Mas, com certeza, você viver em Brasília e você vai fazer música diferente. Em Brasília você não pega uma banda igual a outra, só que todas as bandas têm essa multiplicidade de estilos. Temos que arranjar alguma coisa pra fazer. Vamos fazer música, vamos montar uma banda, vamos montar uma peça de teatro, vamos fazer uma companhia de dança, vamos fazer cinema. Brasília te propicia um pouco pra isso. Minha tese sobre Brasília é o seguinte, velho, falta do que fazer, mano. Um lugar daqueles que tu não tem porra nenhuma pra fazer. Tu junta com os teus amigos, enche a cara, fica doidão e mete slum. Isso é a melhor diversão que tem em Brasília. Eu acho que a pegada de Brasília sempre foi o do it yourself, sacou? Você ter que fazer acontecer do seu jeito. E pra mim Brasília é isso, cara. Brasília é essa galera que pegou o publicador, ligou na tomada no meio da rua e falou que país é esse, né? Que cidade é essa? Ele falou, velho, é com nós. Vamos nessa. E pra gente é muito massa, assim, tá participando dessa história do rock da cidade, né? Sem ele, o rock nacional, o rock brasileiro seria outro. Porque o texto, o que foi a postura das bandas de Brasília, ajudaram, influenciaram o resto do país. É o eterno celeiro, não duvide de Brasília. Essa força, ela é sentida até hoje. Isso é diferencial. Simples, visceral e honesto. Se você no mundo se for, viando ao exterior. Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar um milhão. Quando vende o custo das almas, nos nossos índios no leilão. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? E aí